Quase capos, não. Quase capos. Este é um momento emocionante aqui nesta mesa. Essa mesa vale uns 20 conto. Vale uns 20 reais essa mesa. Essa mesa vale uns 20 reais. Quem vai mostrar primeiro? Ela é a última. Ele deu a win primeiro. Então ele mostra primeiro. Você mostra primeiro. Você começa primeiro. Então você primeiro. Mostra as cartas. Eu acho que vai ganhar. Esse, 4, tem 2 pares. 2 pares. 3 pares. 2 pares. 2 pares aqui. Esse aqui é o jogo dele. Então é aí. Você não está jogando? Eu não. Duplo pá? Você. Eu? Ele tem o mesmo jogo. 2 pares. Deu empate. Ele está ganhando. Calma. Ele vai ter uma puta. Full house. Caralho. Mega porra. Quem ganhou aqui? Quem ganhou aqui desse? Tu ganhou. Eu ganhei dele. Eu ganhei. Eu ganhei. Mas eu ganhei da dele. Ah, eu ganhei. É, vou embora com essa porra. Não, mas eu estou na hora desse. Mas valeu muito. Bicho cagado do caralho. Mas eu vi. Depois eu tinha visto que ele tinha leu. Eu acredito não! Caralho. É legal, cara. Que caralho. Que caralho.